Olá, no ar mais um TecTV, mais uma vez com a Flávia Tess. Tudo bem, Flávia? Oi, Antônio, prazer estar aqui com vocês de novo. Foi um prazer, é todo nosso. Foram dois projetos maravilhosos que foram ao ar. E aí, esse daqui, pessoal, acabou perdendo. Mas não é que ele esteja um projeto feio, pelo contrário. Não, gente, olha, eu vou até falar aqui minha mágoa que eu fiquei, né, Antônio? Sim, pode falar, pode falar. Eu mandei dois mini-álbuns para o Antônio. Esse foi o que eu mais gostei, porque eu criei ele desde o começo. A gente vai ouvir a montagem, fala, ai, tá lindo, pessoal, vai amar. Pô, o outro, fizeram o outro, Antônio, não vai. O outro ganhou, mas esse... Mas a gente vai mostrar mesmo assim que vocês vão se apaixonar. É isso aí, pessoal. Esse projeto é maravilhoso. Continue conosco aí, curta, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas possam ver. Surgindo qualquer dúvida, basta deixar um comentário com o nome da cidade onde reside, coloque a dúvida que você tem e a gente vai responder a todos, legal? E vamos lá, Flávia, que legal. E aí, agora para o Instagram, vou começar de novo a explicar para vocês que a gente precisa, para fazer esse mini-álbum, apenas de uma folha no tamanho 35x35, a estrutura do mini-álbum, que é um mini-álbum de bolsos. Tem quatro bolsinhos. Você pode até colocar mais bolsos se quiser, mas quatro é o suficiente. Uma folha a gente vai fazer esse mini-álbum. Por isso que eu achei muito legal, porque a gente até comentou na outra gravação que o mini-álbum pode ser um cartão de casamento também, né? Com certeza. Você coloca informação, endereço, fotografia, historinha dos noivos e fica uma coisa muito mais legal e bem mais bonita. Que bacana. E para eventos, para cartões, para aulas, que as pessoas também podem dar aulas, né, gente? Essas aulas que a gente dá aqui ao vivo, se você é professor em qualquer lugar do país, que dê aula em lojas de artesanato, pode copiar e pode fazer, é tranquilíssimo. Que bacana. Deu aula, é público, hein, gente? Pode fazer. São ideias riquíssimas, né, Flávia? Que é para vocês usarem mesmo. E no detalhe a gente vai aprender como desenvolver a partir de agora e vamos lá. É isso aí, ó. Ótimo. Então a gente vai usar uma folha, eu escolhi a Craft, vocês podem escolher a que vocês quiserem, na cor que vocês quiserem, tá? E gosto pessoal. É uma folha de scrapbook, para quem não sabe que o scrapbook é um álbum de fotografias decorado, né? E a gente usa esses papéis, adesivos, flores, fitas, letras, mas aí a gente ficou tão empolgado que a gente faz também mini-álbum e cartões. E a técnica cresceu, né? Começou para fazer os álbuns, mas hoje ela atinge todos esses lixos, né, do mercado de artesanato. Que legal. E vamos lá. Bom, a gente vai primeiro cortar o meio dessa folha, né, ó, então eu vou cortar aqui. Isso aqui é uma base de corte, tá? O ideal é que ela seja quadriculada, porque, ó, eu pego essa minha régua, eu alinho aqui, aqui, ó, e não tem perigo de sair torto, tá vendo? Olha a Lu Arteira dizendo aqui, eu copio mesmo, essas maravilhas devem ser produzidas. Pode copiar. Que legal. É para isso mesmo. Prontinho, cortamos a metade. Aí aqui, ó, no meio, vou pegar bem no meio, vou colocar aqui, porque eu consigo achar o meu meio aqui, né? Abraço para o pessoal do Instagram, já muita gente nos assistindo. Opa, gente, não esquece de ir para o meu Instagram, né, Antônio? É isso aí, qual que é o Instagram? Flávia Terzi, oficial. Flávia Terzi, oficial. Isso aí. Ó, gente, a folha tem 30,5 por 30,5, então eu contei 15 e mais 15. E fiz dois risquinhos aqui, ó, tá vendo? Deu para ver? Aí a gente vai bolear nesses dois risquinhos. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil a câmera pegar. A gente vai criar uma lombadinha, uma mini lombadinha. Tá vendo? Aí eu vou passar o bolhador, vai criar um vinco. E aqui, estou seguindo aqui o alinhamento ainda do meu quadriculado e vou criar o outro vinco. Ô, Flávia, só para não deixar passar nada, qual é a medida disso daqui? 30,5. É o padrão, por 15, metade. Legal. Tá bom? Aí a gente vai dobrar agora aqui e vai dobrar aqui. A gente fez uma mini lombadinha. É mini mesmo, Antônio, mas faz a diferença, vocês vão entender. Tá vendo como ficou? Ah, uma mini lombadinha. É uma mini lombadinha. É verdade. Deixou quadradinho, tá vendo? Mas isso faz diferença no acabamento, tá? Ótimo. Falei. Aí a gente vai dobrar este aqui até chegar nesta mini lombadinha aqui. Vou tirar a régua aqui. Minha mesa está muito bagunçada aí, Antônio. Tá tranquilo. Pessoal aí do Insta, digam aí o nome da cidade que vocês residem, quem está assistindo pela primeira vez a nossa transmissão. Lembrando a todos que acabamos de transmitir ao vivo um projeto maravilhoso aqui com a Flávia Terzi, que foi exibido no Facebook. Se você perdeu, basta acessar e assistir lá do zero, né Flávia? É isso aí. Quando termina a gravação, ele é publicado e vocês podem assistir a qualquer momento. É isso mesmo, pessoal. Pronto, essa aqui é a nossa capinha. Aí nós vamos pegar essa aqui, sobrou. Eu fiz esse mini álbum, Antônio, com a ideia de aproveitamento para que as pessoas possam vender ou fazer como convite um evento. Pode ser feito em outros tamanhos, né? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso em quatro e a gente vai criar quatro... Quatro bolsinhos, tá? Maravilha. Vamos fazer aqui? Olha, eu perguntei aqui, Flávia, onde as pessoas são e Brasil inteiro nos assistindo. Campo Grande, São Bernardo do Campo, a Heloísa, Alegrete, Tupã... A Heloísa não me abandona, eu sei como a Heloísa não enjoa de mim, viu, Helô? A Jane Maceió, Alagoas, a Deia Paulinha, interior de São Paulo, próxima Campinas, abraços. Adriana, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Évili, Fortaleza... Nossa, muito bom, gente, do Brasil inteiro. A gente fica muito feliz, assim, de poder levar essas informações, essas ideias para o Brasil inteiro. É verdade. Ó, daí a gente fez todos com sete centímetros. Você vai escolher o tamanho que você quer fazer aí. Ó lá, hein, gente? Esse aqui é a primeira mão, desenvolvido especialmente para essa aula aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais de força, que esse papel é mais um. Aí a gente vai bolear a cada dois centímetros. Coloca aqui na sua base de corte. Ô, Flávio, 7 por 15 é isso? Ficou 7 por 15. 7 por 15, pessoal. É isso aí. Aí agora a gente encaixa aqui, tá vendo esse quadriculado, gente? Por isso que é importante essa base. Aí a gente vem aqui, vamos bolear, ó, um centímetro, tá bom. Bolear é criar um vinco, tá vendo? Todas, nós vamos fazer isso em todas, tá? E para isso você está utilizando o boleador, né? O boleador, que tem essa ponta de bolinha. Isso mesmo. O que se chama boleador. E estou usando essa base de corte quadriculada e a minha régua de metal, que são a básico das ferramentas do Facebook, né, Antônio? Que a gente até falou agora na nossa gravação do Facebook. Corre lá assistir, que a gente explica das ferramentas básicas. Ah, Cleusa, adoro, sou fã de mais dos produtos. Abraço, sou Jaguariuna. Abraço, Zé. Oba, abraço, abraço para você também. Olá, a gente fez o vinco, ok. O vinco possibilita que a gente dobre assim, ó, e fique um acabamento melhor, certo? E aí agora, vou de novo até o vinco, cada um deles, ó. Sempre até o vinco? É, porque daí eu fechei aqui, ó. Ah, perfeito. Então agora eu dobro o meu vinco, que eu já bolei, e dobro de novo. Essa ferramenta aqui, ó, é uma espátula de teflon, faz toda a diferença, Antônio, no uso. Ó, eu dobrei aqui, ó, passei ela, é diferente a dobra, ó. Faz toda a diferença no acabamento. Quem trabalha com encadernação, não dá para ficar sem essa espátula. Ela é extremamente importante. Essa espátula sempre comenta nas transmissões, porque ela é o terceiro braço, certo? É, ela é. E assim, quando você vai colar a fotografia também no scrapbook, para não passar a mão na foto, você passa a espátula. Muito bacana. Tá fácil demais, hein, gente? O pessoal chegando agora, perguntando o que estão fazendo. Estão fazendo um mini álbum. Opa, fugindo aqui. Ó lá, bem fácil, né? Olha aqui, a gente usou uma folha de scrapbook aqui, Antônio. Tá vendo? Ó, a gente dividiu. Então metade tá aqui e a outra metade aqui. E a gente vai criar o bolsinho. Eu só vou inverter o contrário aqui e vou colar como se isso aqui fosse um bolsinho. Então, para criar o bolso, eu só posso... Deixa eu ver aqui que se ajuda. Eu só posso passar cola aqui e aqui. Eu passaria aqui também, mas não precisa que tenha a dobrinha, né? É isso mesmo. Aí fechou. Já tá protegido, né? É o nosso... Criou o nosso bolsinho. Eu posso encaixar coisas aqui dentro, né? Que bonitinho, hein? Também deu um bolso. Lindo. Beleza? Vou fazer isso em todos. Pessoal, caso vocês queiram adquirir os produtos apresentados aqui em nossa transmissão, por favor, pessoal do Instagram, se puder acessar o nosso feed no Instagram, em qualquer imagem, colocar o nome da cidade onde você reside e o nome da ferramenta, fica mais fácil para a gente responder. Porque na transmissão ao vivo aqui, a gente não consegue responder vocês, legal? ou acesse o nosso Facebook, Facebook Toque Cri, coloque lá o nome da cidade que você reside e o nome do produto. Exemplo. Moro em Campinas. Gostaria de encontrar a cola. Coloca essa informação que é informação suficiente aí, né? Eu preferi usar esse lado que é o lado do craft, mas se a pessoa preferir, ela pode usar também o lado estampado, né? Uhum. É que os dois lados são bonitos, né? É para dar uma quebradinha, na verdade. Bom, então o que a gente fez aqui? A gente ficou com quatro bolsinhos e todos os bolsinhos tem uma binha, ó, tá vendo? É essa que é a sacada do nosso mini-alba, porque esta binha vai ser presa aqui dentro da estrutura do mini-alba, ó. Ah, perfeito. Certo? Entendi. Perfeito. Aí eu posso criar o bolso aqui embaixo, o bolso podia ser maior, aí fiz com um aproveitamento, eu podia ter feito mais largo, né? Sim, sim, sim. E eu posso jogar ele mais para o meio, eu posso até fazer um em cada altura, né, Antônio? Olha aí, incentivando a atividade do pessoal, ó. Mas eu podia ter um bolso nessa altura, outro nesse, outro nesse, fazer um escalonado. Ah, um em cada altura ficava... Nossa, ficaria lindo. Também é uma possibilidade. Esse, por exemplo, você fez com uma altura só, né? Eu quis fazer com todos. Que legal. São várias opções, né, Flávia? E a quantidade... Pô, esse aqui descolou. A quantidade de bolsos também. É que assim, neste formato de usar só uma folha, no máximo seis, gente. Senão vai ficar too much, né? Assim que o pessoal fala. É isso aí. Então tá. Então agora a gente vai colar. Nós vamos passar... Eu fico com medo de estar fugindo da câmera. Vocês têm que me avisar isso. Grande câmera Sávio Saviô. Opa. Origem francesa, sabia? Sabia. Muito chique. Já fiquei sabendo. Ó, colei lá, passei aqui a minha colinha. Está preso. Vamos colar o outro. Só cuidado para não pôr... Você não pôs aqui o... Virado para o lado errado o nosso... Olha, Miriam. Faço florzinha com os furadores, só que crie para os meus bolos cenográficos. Não vivo sem. Que bacana. Estou vendo onde está a abertura aqui para eu colar. Quem aí já trabalha com artesanato no Instagram, no Facebook, comentem aí. Eu trabalho, eu faço por hobby. Enfim, diga alguma coisa aí para a gente meio que entender qual é o nosso público, né, Flávia? Importante isso. É isso aí. E a gente agora vai colar do outro lado, né? A gente faz dois de cada lado. Aí eu vou entrar aqui, ó. Daí eu vou ver... Opa! Estou nervosa, ó. Estou acostumada com coisa ao vivo, Antônio? Imagina, não está acostumada. Aí só para ficar alinhado, tá, gente? Para colar na mesma alinhamento, está vendo? Eu estou colando pela abinha, ó. Vamos pôr de novo aqui. Agora é o contrário. Ô, Flávio, o legal é o custo extremamente baixo, né? É um papel, Antônio. A gente tem tantos papéis em promoções, né, aí por aí. Em tantas lojas, pela internet, tudo. Nossa, você pega um papel... Básico aí. Faz... Olha aqui, já está praticamente pronto o seu mini álbum. Agora a gente tem que colar, né? Vamos fechar a estrutura. Ah, mas antes a gente precisa fazer um outro detalhe. Eu sempre falo que mini álbum a gente tem que fechar ele, né? É isso. Lá vamos de novo inventar um outro jeito de fechar, Antônio? Bora lá, bora lá. Então tá. Aí a gente vai por uma fita. Dessa vez, ó. Vou cortar aqui um pedacinho. A Mary dizendo eu trabalho. A Jane dizendo eu faço como hobby. Eveline dizendo hobby, terapia. Ó, muita gente aqui. Pô, tá aqui o nosso mini albinho, beleza? Agora, é... A gente tem que definir onde vai ficar essa fita, né? Às vezes eu posso querer que amarrar aqui, aqui e aqui. Depende de onde você colocar o seu detalhe, né? E eu pus aqui mais ou menos nessa região. Então o que eu vou fazer pra ficar mais bem acabadinho? A gente vai criar um espacinho aqui, ó. Vamos medir com o lápis que é melhor. Ô, Flávio, olha esse comentário. Que bacana esse comentário aqui. Assim que você tiver um tempo, você me fala pra eu ler aqui o comentário, tá? Pode falar. Foi a Fábio que disse aqui. Trabalho com isso e o artesanato me tirou da depressão. Tinha transtorno de ansiedade e o artesanato me fez descobrir meu talento e a paz interior. Que bacana. É muito importante quem falou isso. Foi a Fábio. Fábio, você sabe que tem muita gente como você? Muita gente. Faz 16 anos que eu trabalho com scrapbooking. Eu já encontrei muita gente há muito tempo, né? O scrapbooking, não só o artesanato, mas o scrapbooking que faz a gente contar nossas histórias. É uma coisa muito legal anti-estresse. É bem importante. Muito legal. Parabéns aí pela coragem de ter enfrentado. É isso. Que show, que show. Parabéns. E vamos juntos, né? Vamos juntos, tá, viu? A gente, eu queria... Eu medi 7 centímetros e deixei 1 centímetro e meio. Eu vou criar aqui, tá vendo? Um... Como que chama isso? Um corte, né? Um corte. Onde eu vou passar a minha fita. Porque já que a gente quer vender, né? A gente tem que ser um acabamento legal. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais largo. Depende da largura da sua fita. Vamos deixar um pouquinho mais largo. Vários relatos aqui. A Jane conheceu o artesanato em uma clínica onde fiz tratamento para a defesação. E desde então não parei. Poxa vida, que bacana, hein? Os relatos. Ó, agora vamos só ver uma coisa pra vocês terem que conferir, tá? A fita tem que ficar assim, ó. Pra quando a gente fechar ela ficar com o desenho pra baixo, né? Certo. Então abre e vai ter que encaixar nessa direção. Vamos lá, agora. Passar a fitinha aqui. Então aí quando eu tenho que passar ao vivo, sofre. Fique tranquila. Lá no meu ateliê dá tão certo, tão rápido. Peraí, deixa eu abrir aqui melhor. É emoção, né, Flávia? De mais uma participação aqui. É que o Sábio chegou muito perto aqui, Sábio. Você me deixou constrangida. O Sábio, com esse ar francês dele, realmente tira a concentração das pessoas, né, Flávia? Eu preciso dar de uma fita dupla face. Será que tem face aí? Enquanto eu corto a fita. Olha, posso ver se eu encontro alguma aqui, só em sentinho. Tem aí? Não. Mas peraí que a gente vai resolver. Ó, só pra vocês entenderem. Fechei e ó, olha o acabamento certinho onde vai ficar a nossa fita. Perfeito. Né? Ninguém vai saber de onde que ela saiu, ó. Tá escondidinha, né? Perfeito. Aqui a gente pode ou colocar uma fita dupla face pra ficar mais firme, ou colocar cola, porque a quantidade de cola que vai ser colocada aqui pro fechamento, já vai prender a fita aqui e não vai ter problema. O problema é quando a gente tem o contato da cola... Peraí, deixa eu pôr as colas aí e eu mostro. O contato da cola direto com a fita, Antônio, às vezes ela estraga a fita, né? Mas aqui ela vai ficar coberta. Vai ficar somjijinha, né? Não vai ter problema. Tá vendo? Deixa eu pôr um pouquinho mais, muito amor que irando essa cola, né? É, vamos usar um pouquinho de cola aí, afinal... Entupiu. É porque o ar-condicionado, né, Flávio? O ar-condicionado costuma entupir a mesma cola. Mas a gente tem que colocar... Passar uma ferramentinha aqui, peraí. Agora exagerou. Beleza? Então aqui ficou certinho, escondemos a fita e aí dobramos o nosso mini álbum. A dobradeira ajuda até tirar o excesso de cola. Cuidado só, ó. Limpem na mão, senão você volta com a dobradeira suja. Tira o excessinho de cola pra fora. Passa bem nessa parte onde pode estar a fita. E o acabamento do seu minhão. Vamos limpar aqui agora. Sujar aqui a base do Antônio. Não deixa mais a gente vir, né, Antônio? Imagina, fique tranquila. Sujou, qual é a dica? É um pano úmido, Flávio? Se você limpar na hora, é um pano úmido. Se depois de um tem... Ah, esqueci, não limpei, passa álcool. Legal. Limpa tudo. Já resolve, né? Sai todo o excesso de cola de tinta. Maravilha. O álcool tira. Pessoal do Instagram aqui... Olha só como fica certinho e prontinho pra amarrar. Certo? Perfeito. Aí uma outra coisa... Aí eu pus tão pouca cola que a pessoa economiza. O ar-condicionado tá forte. É, o ar tá demais aqui. Vamos pôr mais um pouquinho. Falei pra você? A Ana está no cartório. Olha que lugar improvável. Ah, então foi mesmo. Eu vou usar uma outra ferramenta. Eu posso... O meu mini álbum, assim, ele já estaria bonito. Mesmo com essa ponta aqui quadrada, assim, né? E eu já consigo fechar ele aqui, tá vendo? Com a fitinha, ó. Sim. Já consigo. Mas se a gente quiser dar um outro detalhezinho, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é a Chomper. Que é uma ferramenta... É um alicate cortador de canto, tá? Ele é um alicate que também é bem mecânico, fácil de manusear. Ele tem aqui, ó, é a parte do lixinho, que depois de um tempo, ele acumula sujeira e você pode tirar, ó. Então, você abre isso aqui pro lixinho. Ele vem assim, você vai abrir esses dois lados, ó. Aí, deixa eu explicar aqui. Um lado, ele corta um canto maior, mais largo. E do outro lado, ele corta um canto menorzinho. Tá vendo? Qual é a vantagem? Existem inúmeros corta-cantos no mercado. É que esse ele corta papéis mais duros. Então, vamos fazer o mais largo aqui, ó. Tá vendo? É um papel duplo, 180, e ele corta super bem. Eu não tô fazendo força alguma. Até placa roller, né? Placa roller. E, às vezes, vários papéis juntos também. É isso mesmo. Olha a facilidade, tá vendo? Ele é muito mais resistente. Olha a estrutura dele, né? E dá um acabamento muito legal. A gente tá cortando dois papéis 180 aqui com bastante facilidade, né, ó. Então, ele dá um acabamentinho muito legal. Às vezes, assim, vários papéis, várias tags. Eu ainda tô com a cola entupida aqui, Antônio. Enquanto você desentope a cola aí, olha só. Dá um arrecadinho aí pra desentender. A Ângela, que beijos do Uruguai nos assistindo. A Flávia em casa, Sacramento. Lu Arteira, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, escritório da Minha Padaria. Olha que show de bola, hein? A Mary em casa, assistindo junto com o meu bebê. Escritório da Minha Padaria, que gostoso. Limoeiro, Pernambuco. Olha, muita gente aqui no Instagram nos assistindo, o que é muito legal. E hoje aí, pessoal, com a Flávia Tézia aqui ao vivo. Olha, já ficou lindo, hein, Antônio? Só assim, ó. Fechadinho, bonitinho, os cantinhos arredondados. Sim. Já tá legal, já gera um presente bonito, já gera surpresa, você já abre, já é muito bom. Só que a gente quer inventar mais, tem tempo? Tem, a gente tem mais tempo aí, vamos lá. Tem muita coisa pra inventar. Vamos lá. Aí eu vou ensinar agora a estragar papel. Coragem a sua, hein? Esse daqui é um furador de flor. É verdade, o pessoal está traumatizado, quando eu começo a rasgar. Esse aqui é um furador, em formato de flor, né? Existem vários no mercado. É o Sakura, né? Esse é o Sakura. Muito legal. Aí, só que eu quero fazer uma flor amassada. Então eu vou molhar o papel, ó. Deixa eu virar aqui, que eu travei pra trazer. Vou molhar aqui a mesa. Agora o Antônio não vai deixar mais ouvir. Vou molhar todos, ó. Estraguei o papel. Aí eu vou amassar tudo. Assim, simples e fácil. É, na raça. Na raça. O ideal é amassar melhor ainda, um por um. Um por um. Aí pode pedir pro filho ajudar. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo isso daqui ao vivo. Nossa, isso é importantíssimo. Por que a gente molha? Porque o papel, ele é duro. A hora que você molha, você molhece ele. Fica muito mais fácil estragar. Ô Flávia, e olhando aqui, eu jurava que é uma flor artesanal já pronta. Olha isso. Como que ficou? Show de bola, né? Não, muito legal, gente. Olha isso daqui. Aí você põe todo mundo pra amassar. Molha todo o seu espaço. É isso aí. Quando a gente faz isso em papéis grandes ou esse efeito, eu posso até passar o ferro. Mas numa florzinha, daqui minutinho já tá seco. Ó, daí ela dá... Pode amassar mais, sabe, gente? Pode ser bem agressivo mesmo. A pessoa tá falando de estresse. Pra tirar o estresse, né? Pra tirar o estresse. Você já aproveita e fica amassando. Dá um outro efeito, né? Qualquer flor a gente pode fazer isso, viu, Antônio? Que bacana. É qualquer flor. Abraços, Mércia. Estou assistindo de Timbaúba, interior de Pernambuco. Oba, beijo. Show de bola. Corre fazer florzinha. Olha que legal que você falou que parece uma flor artesanal, né? Não, demais. Então isso é uma coisa que você vai usar com restinho de papel que você tenha na sua casa. Gente, demais. E vai vender isso por um preço muito legal, né? Porque o pessoal vai falar, ala, pois for artesanal. Não, essa dica foi demais. Estou impressionado aqui, viu? Cola na minha, Antônio. Eu já te falei. Muito bom. Flávia Terzi, pessoal. Acessem aí. Flávia Terzi. Instagram. Instagram, Facebook. É Flávia Terzi Oficial. Legal demais. Beleza, gente? Aí a gente vai colar, né? Artes da VAM no trabalho Sorocaba. Abraços para Sorocaba. Conheço muita região aí. Ui, agora a cola desentupiu mesmo. Agora a gente vai colar aqui. Vamos colar intercalando, né? Ó, intercalei. Ficou parecendo artificial. E vamos pôr um cristalzinho no meio. Podia ser um botão. Podia ser um bread. Que legal. Ó, Flávia. Gente, top demais isso. Aí se ela soltou aqui. Peraí que eu já vou levantar. Abraços. Fátima de Moreno, Pernambuco. O pessoal do Pernambuco não está assistindo em peso aí, hein? Que legal. Espera secar, né, gente? Que a cola sai aqui do lado, mas não tem problema. Você espera secar um pouquinho, ela desaparece. Nina, Brasília, Distrito Federal. E vai ficar distrito. Mostra bonitinha, né? Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Perfeito. E assim, ninguém reparou? Ninguém falou nada que eu fiz flor preta? É mesmo, ninguém comentou isso. Ô, gente, quem tem ideia de fazer flor preta, né? Você fala, ah, não vou fazer flor preta, não. É tétrico. Mas ficou bonito. Ficou lindo, ficou lindo demais. Facinho de fazer. Que bacana. Com qualquer furador que você amassar, você já gera um efeito diferente mesmo. Ótimo. E pra fazer a parte interna do albinho, que é essa aqui, é só você colar neste tamanho que a gente fez. Deixa eu dar o tamanho das tegas pra facilitar pro pessoal, ó. Elas vão ter 5,5 cm por 12, tá? E elas vão encaixar direitinho nesse nosso envelopinho que a gente fez aqui. Você consegue fazer uma teguizinha só? Vou mostrar pro pessoal. Nossa, eu não consigo encaixar aqui. Peraí, peraí, sabe? Ela encaixou, certo? E aí a gente vai fazer uma aqui, de novo, enquanto essa aqui seca. A gente vai usar aqui, ó, o nosso chomper pra fazer os cantos arredondados. E a nossa crope pra furar. Olha a facilidade da crope aí. Prontinho, olha a peg. Se vocês quiserem, ainda dá pra gente amarrar fitinhas aqui, né? Então esse mini albinho vai ter umas fitinhas saindo pra fora, né? Sim, sim. Então dá pra fazer isso também. E aí, o título, como vocês quiserem. Eu fiz o título usando o papel. Aí aquela dica que eu sempre dou, deixa eu pegar aqui meu papel literado. Ótimo. Que o pessoal fala, você não vai comprar esse papel literado? Porque eu não uso brilhante demais. Nunca vou fazer uma página com ele. Não é pra fazer página, Antônio. É pra fazer detalhes, ó. Detalhe. Olha a diferença que ficou. Temos também essa linha de papéis aqui, Toque Cree. Pessoal, é lindo demais. Literado. Pegue todas as cores, gente. É bom ter em casa. E esse mini albinho que o pessoal não quis, fala a verdade agora. Não, esse mini álbum, ele ficou uma graça, como eu disse aqui no início da nossa transmissão. Fiquei impressionado com ele. Você nem achou que era tão legal. Acho que a foto não foi tão boa. Ô, Flávia. E uma criação sua, né? Foi, criação minha. Que é muito legal. Desenvolvi especialmente pra cá. Olha que bacana. Aí a gente pode colocar qualquer tema. Deixa eu cortar aqui o... Eu tô fazendo o pessoal sofrer. Cada hora eu corto num lugar, né, Antônio? Vai ter que fazer um xizinho pra mim aqui na base. É isso aí. Xizinho é ótimo, hein? Fala, não sai dessa parte. Brincadeira. Essa aqui é só marcação. É, marcação de show. Foi bom. Aí, gente, a letra a gente faz com várias maneiras. Eu podia recortar na mão. Aqui, no caso, eu vou colar sobre... Sobre... Eu colei sobre esse pedacinho, tá vendo? Deixando essa margenzinha aqui. Olha que... E aí cortei aqui. Deu desse jeito aqui, tá vendo? Perfeito. E usei... Essas letras de EVA. Da minha coleção. Que tem branca, marrom, amarela, vermelha, cor de rosa. Tá vendo? São letras de EVA. E é um detalhe bem legal falar dessas letras de EVA. Elas são feitas em português. Então, olha, a gente tem muitas vogais. O que a gente não tinha nas cartelas americanas. Que fazia sobrar letras, assim, muitas, né? Então, é bem legal, ó. Ela tem dois lados. Que legal. E vem com os assentos, o que a gente também não tinha nas cartelas internacionais. Muito legal. E as quantidades de vogal acima do que a gente tá acostumado, né? Tem todas as cores. Então, é uma maneira rápida e fácil. É só você descolar daqui e colocar aqui no... Não sei lá que você quiser, né? Juli Nutrição, abraços pra você. Sempre presente em nossas transmissões. Abraço, Juli. Eu tava vendo que eu ia escrever, mas vou abrir essa aqui. Vamos abrir aí, vamos abrir. Porque aquela ali já não tá conseguindo mais essa ideia. Vamos abrir aqui, escrever. Bem fácil, Juli. A Silvia perguntando, oi, será que é de bom gosto fazer esse mini álbum como convite para padrinho de casamento? Sim, 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 com certeza. Pode fazer feliz. Coloca a foto de vocês numa tag, as informações na outra. De repente, um agradecimento na outra. São quatro tags. Se você quiser colocar a foto, agradecimento, o endereço, põe só três tags. Você vai adaptar, né? Que legal. É bem legal. Legal. Eles vão adorar, vão se realizar. Pode até pôr um presentinho, assim, enfiado, né? Sim, é verdade. Sempre o envelope dá mil possibilidades, né? Aí, Dantas, 2013, perguntando, as lives do Instagram ficam gravadas? Ficam por 24 horas, tá? Amanhã ela desaparece, então, terminando aqui, você poderá assistir do zero para aprender a desenvolver. Já faz teu protótipo. É isso aí. Mas ela será transmitida na sexta-feira em nosso Facebook e no nosso YouTube, tá legal? Por isso que eu tô transmitindo. Ah, você vai passar de novo. É, tô transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram e gravando com outra câmera aqui para ser exibido na sexta-feira que vem. Ó, a gente vai fazer a moldurinha, já fizemos a flor e aí com isso a gente completou a nossa capinha aqui do Minion. E aí, pessoal, estão gostando? Que dentro é feito de tex. Ele fica até em pezinho, olha, Antônio, que legal. Fica durinho, né? Fica durinho, ó. Não, perfeito. Lindo, lindo, lindo demais. Isso aqui, gente, dá para fazer, de repente, um pouco maior, é que daí você vai ter que fazer uma emenda no papel, né? Esse é o melhor aproveitamento de papel. E chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Olha, com muita tristeza, porque eu curti o desenvolvimento desse projeto, viu? Muito original, desenvolvido aí com a nossa querida Flávia Terzi. Olha que maravilha, pessoal. O pessoal do Instagram que está nos assistindo, sexta-feira, ele será postado no nosso Facebook e no YouTube da Toque Cri. Aí pode assistir de novo. Tenta fazer. E pode assistir. Se tiver qualquer dúvida, você tira nesse dia. E aí, Flávia, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É um prazer, Antônio. Obrigada a vocês. Vamos encurtar essa janela de participação sua, que, meu, é muito bacana. O Antônio me dá trabalho, viu, gente? Não vai dizer não. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima transmissão. Não se esqueçam de acessar a página da Flávia Terzi. Ah, é o Instagram, o Instagram oficial. E essa semana eu estou com o lançamento da turma 6.0 do meu curso Segredos. É só vocês entrarem aí no flagaterzi barra instituições e achar o segredo. É isso aí.